Então vamos lá, cara. Mas aí você começou a estudar matemática, não gostava muito das outras matérias, mas como é que você descobriu a carreira militar? Você tem algum parente? Aí na sua região tem algum batalhão? Por que você decidiu fazer concurso militar? De onde é que veio essa ideia na sua cabeça? Cara, eu não tenho nenhum parente, nenhum familiar militar. Isso começou ali em 2019, eu estava no primeiro ano do ensino médio, estava com 15 anos na época, só que eu estava um ano adiantado na escola, então meus colegas estavam ali com 16, alguns com 17, então já chega naquela época ali que a gurizada começa a se preocupar com o alistamento militar. Então, cara, eu me lembro que estava assim num bolinho na escola, todo mundo falando de alistamento militar, não sei o que. Aí eu me interessei e comecei a pesquisar mais sobre isso. e como eu havia falado para o senhor ali, o meu objetivo era fazer faculdade de matemática. E aí eu pensei assim, bom, eu vou entrar numa faculdade de matemática, eu vou precisar trabalhar para me manter, vou precisar trabalhar, ganhar algum dinheiro ali. E por que não trabalhar, servir no obrigatório enquanto eu faço faculdade? Aí me surgiu essa dúvida, será que eu consigo fazer uma faculdade, estudar enquanto eu estou no... num serviço militar obrigatório? Aí eu vim para o YouTube, pesquisei ali, ah, é possível estudar servindo o exército? Aí o YouTube, o algoritmo ali, pegou estudo, militarismo, bom, fechou ali para concursos militares, né? Aí eu conheci o canal do senhor ali no final de 2019, conheci o canal do Maltano, conheci um monte de canal aí e aí eu decidi fazer concurso militar, né? Que legal, cara, que massa. E não tem nenhum familiar seu que é militar, o que é que sua família acha disso? Cara, meus pais me apoiam sempre, me apoiaram bastante. O meu pai até disse, né, que se na época dele tivesse oportunidade, ele serviria, num serviço militar obrigatório, mas não teve a chance. Mas não tenho nenhum familiar militar, né? Legal.